Conheça a minha cidade e os melhores do comércio. E aqui nesse local, aqui é um distrito industrial? Sim. Já há quanto tempo aqui? Cinco anos. Cinco anos. Qual é o diferencial da tua empresa? Nós damos cinco anos de garantia, total. Em todos os produtos? Todos os produtos. O que tu fabrica e produz aqui? Quadrilha de alumínio, PVC, vidro temperado, vidro comum e geral. Atende particular e empresa? Os dois. Bom, e tu tem uma equipe aí para poder entregar esse material com qualidade, dentro de um prazo, também o pessoal exige muito prazo. Também, temos cinco pessoas e garante um bom trabalho. Todos qualificados? Todos qualificados. Ismael, eu quero saber se você está feliz por estar aqui em São Bento do Sul. Muito feliz e eu quero dar os parabéns para São Bento do Sul. Parabéns, São Bento. Em nome da Vida da Saria Vitrine, aqui na cidade de São Bento do Sul.